Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim gravar um vídeo, fazia tempo que eu não gravava vídeo de produto novo, de skincare, pra gente testar aqui no canal. Na verdade, esse produto eu comprei pra usar de creme noturno e tá todo mundo falando, tá muito bombado aí, que é o creme de tretinoína, tá? O mais famoso, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, na hora que eu fui comprar, me ofereceram esse aqui e aí ele tava R$64,90 e eu comprei esse aqui que tem a mesma composição, tudo, tudo, tudo igual, por R$54,90. Daí eu pensei, bom, como esse aqui tá bombando e esse aqui eu não tinha visto vídeos, depois que eu comprei eu vi que já tem muitas resenhas aqui no YouTube, mas enfim, comprei para testar. Então, esse aqui é da marca da Estieffel e ele é o vitanol a tretinoína, que é o que tá bombando, de uma miligrama. Ele é creme 0,1%. Por que que eu comprei esse produto? Eu vi no Instagram uma matéria sobre um dermatologista. Pena que eu não gravei o nome dele, porque realmente valeria a pena eu indicar ele pra vocês. E aí, o que ele me prometeu, né? Quando ele falou lá no vídeo, ele prometeu que esse produto aqui ele preenche as linhas de expressão. Então, ele faz um preenchimento e ele trata de dentro pra fora. Aqui tem 30 gramas esse produto e fala que é venda sob prescrição médica. Atenção, o risco para mulheres grávidas não é o meu caso, porque sim pode causar problemas no feto. Então, se você está grávida, muito cuidado. Então, esse produto aqui veio lacradinho e hoje a gente vai fazer a primeira aplicação. Hoje é dia 3 de maio de 2024 e ele vem assim, exatamente, ó. Vem a bula, depois eu vou dar uma lida na bula e a gente vai aplicar. Acabei de sair do banho, o rosto limpinho, tá tudo limpinho. Então, a gente vai fazer a aplicação desse produto aqui, ó. Produto que vem com lacre é outra história. Então, a gente usa aqui a tampinha e abre o produto. Lembrando, gente, que eu vou testar e se me der qualquer reação alérgica, qualquer coisa que venha prejudicar minha pele, eu vou suspender o uso. Porém, contudo, eu venho e gravo o vídeo para vocês. Na primeira aplicação, não acredito que vá mostrar um resultado assim tão imediato. Mas, ele é um creme, sim, bem consistente, tá? Então, ele é aquela sensação que eu não gosto muito de que tu passa o creme e tu sente que tu passou o creme. Mas, enfim, ele é bem, bem consistente. Vejam essa minha pele aqui. Eu tenho 42 anos, então, eu cuido da minha pele desde os 25 anos. E eu não tenho linhas de expressão profunda. Eu tenho aqui, ó, que dá para ver. Ó, na luz dá para ver um pouquinho, ó, tá vendo? Aqui e aqui. Aqui nas laterais, eu tenho só a marquinha aqui do bigode chinês. E, a princípio, seria isso. Então, para 42 anos, nunca fiz nenhum procedimento estético. Eu cuido da minha pele só com cremes. Por enquanto, o dia que eu sentir que eu vou precisar, né, usufruir desse benefício, eu farei sem problema algum. Então, essa aqui foi a primeira aplicação. Gente, tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso daqui, tá? A gente vai testar juntas. Eu vou usar durante a noite para não correr o risco de não pegar nenhuma mancha, nem nada. Vamos ver se diz alguma coisa aqui em relação ao resultado desse creme. Como esse medicamento funciona, que é a única coisa que me interessa aqui, que eu vou ler para vocês, tá? A tretinoína é uma substância da família da vitamina A, que é perfeita para o rosto, maravilhosa, deixa a pele linda. Que regula o crescimento e a diferenciação de células epiteliais e apresenta ações anti-inflamatórias tópicas. Aqui, a princípio, seria somente isso. Mas, os especialistas estão falando que é isso aí mesmo que eu falei para vocês. Então, ela vai tratar de dentro para fora para preencher linhas de expressão. Hoje, então, primeira aplicação. Daqui a sete dias, ou eu faço mini shots, ou lá no meu Instagram, arroba vlog da Beta, eu vou postando mais informações sobre esse produto e espero que dê super certo. Acho que o precinho é um bom preço, vem em boa quantidade, mas o que interessa é a gente saber se ele vai apresentar resultados ou não. E vocês aí do outro lado, já testaram esse produto? Deixa aí nos comentários, porque eu vou adorar saber. E aí, a gente vai compartilhando com vocês essa experiência. Se você é novo ou nova, a gente se inscreve aqui no canal, que sim, a gente tenta gravar vídeo todos os dias e principalmente mostrando o resultado desses novos produtos testando aqui na nossa pele, tá bom? Então, eu desejo que você tenha um dia vendo suado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque também é super importante. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!